E algo que sempre pega de surpresa as pessoas que vão para o Brasil é o preço da comida. O preço das comidas parece que é muito mais baixo. Não parece. É muito mais baixo com relação a muitos países. Como Angola, Cuba, Venezuela e mais outros países que estão em decadência. Então, comenta já que os preços da alimentação na tua cidade são baixos ou são altos. Comparando aos da outra cidade. Também não esqueça de comentar o nome do teu estado ou da tua cidade. E deixa o like. E se você não é inscrito, se inscreva e torne-se um Cleiton. Deixa de ser corno, rapaz. Se inscreve nesse canal. Então, se você já é inscrito, se você já é um Cleiton. Ai, ai, papai. Salve Cleiton. Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa já o like no vídeo para você já não esquecer. E muito obrigado mesmo a vocês que estão se inscrevendo. A vocês que têm deixado o like no vídeo. E vocês já sabem como é que esse canal é. É seu único canal, mas o único canal mesmo aqui no YouTube. Que é sem mais. Que, que, que. 3, 2, 1 e... Já chegamos aqui em Poçadas. Poçadas? Já deixei o carro aqui, ó. Já deixamos a van estacionada. Onde que fica a Poçada? E agora a gente está indo no supermercado fazer umas comprinhas. E a gente vai mostrar um pouquinho aqui dos preços para vocês. De alguns produtos que a gente tem aí no Brasil também. A gente conseguiu achar um hipermercado bem grande aqui. Chamado Liberdade. É Liberdade? Liberdade. Liberdade. Achamos um supermercado por aqui, né? Um hipermercado. A gente vai aproveitar para... É... Tomar café. Lanchar. Porque não comemos nada até agora. Então, vamos lá. Nós dois, no mundão. E, ó, paramos aqui para comer. Conseguimos até fazer o pedido aqui, ó. O Marci está tentando, ainda, brigando com o cartão. Não, está dizendo que... Está conseguindo, Marci? Não sei o que é que está dizendo. Ó, ela está tentando. A gente já conseguiu aqui. E a gente pagou 3.200 pedidos. Que na nossa cotação está dando R$22. É, né? Dois tostados grandes e dois cafés. E aí, você achou caro ou barato? Eu achei bom o preço, assim. Digamos que razoável. Está no preço, né? Um pouco mais barato que o Brasil. É. Mas está quase. Vamos ver também o tamanho do lanche, também, quando chegar, né? Sim. Então tá. Vamos lá. Olha lá, o nosso lanche chegou aqui. E vou falar uma coisa para vocês. Olha o tamanho do copo desse café. Esse copo eu nunca tinha visto. Enorme. Enorme. Não, mas... E, ó, o lanche também. Daqui nem dá para ver que é grande o copo. Olha, esse pão é diferente, também. É grande? Olha o pão. É grande, velho. Delícia. Ele está quentinho. Já entramos aqui no mercado, gente. Olha o tamanho desse detergente. Olha a cor dele. Eu olhei de longe e achei que era um desinfetante ou um sabonete líquido. Olha lá o preço. 400 pesos. Eita. Dois reais. Já está fechando o mercado, gente. Tudo escuro, ó. Está escurecendo aqui no mercado. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Biscoito. Refrigerantes. 472 pesos. Eu vou deixar o peso aqui na cotação de hoje. Olha lá. Ó. Leve doce. Sabores. Olha lá. Biscoitinho waffle. Vamos lá olhar mais coisas. Tudo. Gente, olha o preço da maionese aqui, ó. Maionese Helmers. 250 pesos. Pela cotação dá mais ou menos 1,60. Olha aqui o atum também, ó. A diferença é bem abismal. Olha lá, gente. O atum. Ah, essa marca é do Pão de Açúcar, tá, Ek? Essa é a marca brasileira também. A gente tem lá no Brasil. É bem bom, viu, essa marca? Ei. Bem bom mesmo. E aqui a gente vai vendo mais alguns preços em pesos. Bem, vou falar uma coisa pra vocês. A gente ainda está mais ou menos se acostumando com essa quantidade de pesos. 3.100. 5.100. Parece que é muito dinheiro, né? E quando a gente vai converter, é um valor mais baixo. Então, mais tranquilo. É que nem aqui em Angola. Então, já segue a gente lá no Instagram também. A Marcin já está fazendo as compras dela aqui já. O almoço está garantido. O almoço está garantido. O atum já tem. Olha lá. Gente, olha o tamanho de tomate. Aqui, ó, gente. Cervejeiros de plantão. Olha a Brahma. Uh, na Argentina tem Brahma. 72 pesos. Dá mais ou menos 4,50. Agora a refejeira tem o preço, ó. Vem uma coca. Em uma Fanta. Por 1.345 pesos. Que dá mais ou menos 8,90. Tá bom o preço, hein? Tá bem barato. Agora vamos ver o isotônico. Olha lá. A unidade está 451 pesos. Dá mais ou menos uns 3 reais e pouco. Olha lá. Tá bom o preço, ouviu? Nossa, tem grande, ó. E ainda ganha 50% de desconto na segunda unidade. Cheio. Caramba, tem grande? Gente. Ah, é o grande que está aí, só. Ó. Caramba, é o grande? É. Ó, o grande está bem barato, viu? Vamos levar um. Está bem bom o preço, hein? No Brasil é bem mais caro. Ah, mas é barato só se for convertido. O Ala. Gente, esse é o Omo do Brasil. É o Ala aqui. Tá o valor de 1.399 pesos. Dá mais ou menos uns 9 a 10 reais. Ó, dilui 500ml, faz 3 litros. Ó, eu achei barato. E vocês? Eu também achei bom o preço. Bom o preço. Mas bom o preço mesmo também. Tá um down, né? Olha lá. 899 pesos. Tá dando mais ou menos 6 reais. Gente, dá pra lavar a roupa aqui. Para as pessoas que gostam de lavar a roupa, serão tão oriçados com esses preços. Ó, chegando aqui na parte da perfumaria, olha aí, já vimos o Nivea, que é o que a gente usa. 900 pesos, que dá mais ou menos 6 reais. Eu achei barato. São Paulo, como a gente paga 9 a 10 reais quando ele está na promoção. Eita! A diferença é enorme. Ó, gente, enxergoante bucal, listerine... Ah, aqui a Angola também tem, 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 tem desse aqui. Tá dando 12 reais. Aqui é muito caro. Esse aqui, ó. 12 reais, gente. Tá bem barato. No Brasil a gente paga bem mais caro. E essa alõezinha é chata aí, ó. Mas tá bem barato. Tem outros aqui também, da Colgate, ó. 1.600 pesos. Da Colgate aqui... Sumiu um pouco. Especiais aqui de carvão ativado. Esse não tem de carvões. E assim vamos indo nas pastas de dentes aqui também. Ó, seguindo aqui na sessão do sabonete. Ó, o sabonete Protex. 2,59. Dá mais ou menos 1,70 aqui na cotação de hoje. Vou cuidar? Bem barato, viu? 1,70. 1,70. 1,70. Aham. E esse... E olha só que diferença. Esses sabonetes aqui... Xiii! Sabonetes, eu nunca vi essa embalagem no Brasil, na verdade. Quanto? E aqui tá 5,70. A rexona do Brasil, essa empresa rexona do Brasil. Olha só que legal. Também tem sabonetes Lux aqui assim, ó. Tá bem barato. Sabonetes Lux aqui desapareceu. E aqui dá mais ou menos 2 reais, viu? 2,96 pesos. E assim vai indo. Também tem um sabonete líquido, ó. 8,55 pesos. E assim a gente vai, ó. Protex. Mostrando. Deu um e pouco. Tem um Protex aqui também líquido aqui, ó. 300. Refil, 431 pesos. Que dá mais ou menos uns 3,50 reais. Agora a gente tá vendo aqui, ó. Os shampoos. Pessoal, o shampoo da Dove aí, ó. Ah, aqui também tem shampoo da Dove. Tem lojas que vendem. 6,66. Gente, Dove. 6,66. Olha isso. Com preço de cedo. Caramba, aqui está de cara. Tem vários. Várias fragrâncias aí. Vários tipos de saco. 6,99 pesos. Muito barato. 6,66. Agora a gente vai pra parte de leite. Requeijão. Ah, é mesmo aí que eu quero ver. Vamos ver esse preço aí. Os preços daí. Ó, vendo aqui já a parte das carnes que a gente já passou por aqui. Ó, na Argentina costuma-se muito comer empanado, milanesa. E aqui é o bife milanesa que eles chamam. Bem típico. Ó, bife milanesa. Vem dois bifes aqui. Já congelado. Pronto pra fritar. Eu não gosto muito deste tipo de comida. Dá quanto isso aqui? 3,90, né? 3,90. 3,90, gente. Vocês já almoçam aí com o seu bife de carne aí, ó. Maravilhoso. A gente vai comprar pra experimentar aí e vai falar pra vocês, né? O dele já está aqui, ó. Garantindo dele. Já peguei aqui. A gente pegou aqui um queijo ralado. Vai fazer uma massinha, ó. 392 pesos. Dá mais ou menos 2,50. Vai pro carrinho. Essas são nossas compras por enquanto aqui. A gente está comprando pouca coisa porque a gente ainda vai trocar o peso. Porque o nosso peso está bem pouco aqui. Ó, não tem jeito. A gente vai ter que começar a tomar refrigerante. Gente, olha isso. A Coca-Cola de um litro e meio. 3,57 pesos. Que dá mais o quê? 2,38. O que é isso? Agora vai ter que começar a tomar. Desculpa. Desculpa, né? Não vai parar de desculpa, né? Pessoal, a Coca-Cola de dois litros. 225. Aqui está tipo por aí 3 mil coisas. Olha, ainda está um preço muito bom. No Brasil é bem mais caro. 3 a 2 mil. É verdade. 2 litros no Brasil é quase 10. Esse aqui é 4,70. Metade do preço. Ó, tem fanta laranja também. É 475 pesos. E assim vai indo. Várias opções de refrigerante também bem diferentes. Ó, acabamos as nossas compras agora. Deu 12.893 pesos. Basicamente 93 reais. E olha só a quantidade de sacoaninha que a gente comprou. A gente comprou bastante coisa aqui. Que dá mais ou menos pra uns 2 dias a 3 dias. Então dá pra comer tranquilo. É, e tem coisa que vai dar até um pouquinho mais, né? A gente comprou... Sabonete. Sabonete. Maionese. Essas coisas assim que vai... Que dura bastante. Vai durar mais. É verdade. E ó, deu bom, hein? Gostei. Gostei também dos preços aqui. Muito bom. Então vamos lá. E saímos do mercado. E chegamos aqui agora onde vai ser a nossa parada de hoje. Pessoal, a gente tá aqui a margens do Rio Paraná. E tem bastante motorhomes por aqui. A gente achou essa... Parada no Brasil. Esse local aqui, na Overlander. Então olha, tem bastante casinha sobre rodas por aqui, ó. Tem combinha, tem van, tem ônibus, tem jipe. Tem bastante casas por aqui. Calma, vou fazer uma pergunta que parece bem estúpida, mas eu vou fazer na mesma porque... Eu adoro passar vergonha na net. Sou youtuber, né? Calma aí. Eles deixam sem a chave ou deixam com a chave? Porque assim, porque se deixarem com a chave, né? Imagina alguma dessas aqui. Get out! Fui! Ninguém é uma paia! Ou talvez também podem colocar GPS e aí acabou a festa do menino. Vocês dormiriam aí de boa, né? Tipo, viveriam. E é por aqui que a gente vai pernoitar. Até o final do vídeo a gente vai mostrar um pouquinho daqui à noite e vai mostrar um pouquinho da região pra vocês também. Agora a gente vai se ambientalizar e vai ver se tem água, porque a gente tá precisando de água. Nossa caixa d'água tá zerada e a gente precisa encher. Vamos ver, vamos ver, no aplicativo falava que tinha água por aqui, a gente vai tentar ver se tem água por aqui. Vamos lá. Uau! Incrível! Mas deve ser bem caro, tipo, esses lugares assim, normalmente são caros. Aqui, mas agora a gente tá fazendo uma jantinha. Olha lá, vai sair um feijãozinho. Ai, meu Deus! Um feijãozinho de caixa. Opa! Eu gosto muito de feijão. Do Brasil já. Já estou sentindo saudade. Já, né? Feijão com arroz. Pessoal, aqui é uma coisa muito estranha. Não tem muito feijão e arroz no mercado, né? Olha lá. Tá saindo. Ai, meu Deus! Que água na bocadita! Esse bife é milanesa, a gente comprou lá no mercado. Muito bom. São dois por três e oitenta, né? Três e oitenta. E, ó, a mesa já tá montada aqui e a gente vai ter visita. Ela tá ali se arrumando já pro jantar especial. Olha. Que delícia! Ai! Muito bueno. Muito bueno, ó. Ó. Ó, já tá se arrumando lá, ó. Depois a conta vem, hein? Ah, tá chegando já. Tá quase pronto. Vamos lá, daqui a pouco a gente mostra o prato pra vocês. Acordamos cedo e se reage. Calma aí. Calma aí. Esse meu carávano é naquele lugar, ó. Porque a gente tá seguindo viagem em sentido salta. E tá começando a esfriar por aqui, viu? Então vamos lá. Tô aqui vindo pegar os pesos. Para pagar a... Pensei que ele tava mostrando preservativo. Vamos lá. Meu Deus. Bem-vindos. E chegamos aqui agora no camping. O Dri tá aqui, ó. Estacionando o carro. E eu tô indo lá na administração. Pra fazer um check-in aqui. Vamos ver. Quanto tá o camping. Salta é uma cidade bem grande, como a gente viu. Então a gente achou melhor também ficar no camping. E tem uns amigos nossos que estão aqui já vai fazer dois meses. Então a gente veio visitar eles também. E conversar um pouquinho. E aproveitar pra pegar todas as experiências deles. Também a gente já vai mostrar aqui pra vocês quem são. Toda a experiência deles aqui em Salta. E a região. Já estacionamos aqui agora no camping. Agora eu já coloquei água no fogo. Porque eu vou fazer uma massinha. Faz aí a massinha pra nós. Um presunto e queijo, um ravioli. E também eu vou fazer um pouquinho de arroz. Porque a gente tá morrendo de fome. O Dri tá lá fora conversando com o pessoal. Depois eu vou mostrar lá pra vocês. E eu entrei rapidinho pra fazer aqui o nosso almoço. Porque já são mais ou menos umas seis horas. E a gente ainda não comeu nada. Então a gente vai almoçar agora. Porque como a gente tava só na estrada. A gente não gosta de parar pra comer. A gente vai comendo besteira mesmo na van. Foi comendo fruta. E agora aquela fome bateu, né? Então vou ver aqui já pra poder fazer uma massinha. Vamos usar o nosso último creme de leite que a gente trouxe do Brasil. A gente vai usar agora no molho da massa. E vamos ver aqui pra depois ver se a gente vai saindo à noite pra dar uma volta no Centro de Universidade. O pessoal tava ali dando todas as dicas. A gente tá com o casal Dani e Léo pelo mundo. Inclusive, ó, vou te falar. Que conteúdo massa deles. É muito bom o conteúdo deles. Vale super a pena. A gente vai deixar o link aí pra vocês acessarem. Tem vídeos incríveis. Você já toma dois meses só aqui em Salta, na região. Então eles tão dando todas as dicas pra gente. E a gente vai passar também essas dicas aqui pra vocês no vídeo. Então vamos lá que eu vou correr pra ver se eu consigo fazer essa massa rapidinha. Eita, agora eu vou buscar um rangão. Eita, agora eu vou buscar um rangão. Eita, meu. Eita, meu. Traz o chimarrão aqui. Eu gostei do vídeo. O vídeo é assim, calmo e tal. Então comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo. E o que vocês acharam dos preços. Parece que a Argentina tem bons preços comparando com o Brasil. Isso pra quem é brasileiro. Porque pra quem é argentino, os preços argentinos são altos. É isso. Então comenta aqui, né? Se os preços aí da tua cidade são relativamente baixos ou são altos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o teu like. E beijinhos. Deus vos abençoe. Tchau! Ai, meu. Que louco, meu. Passa o chimarrão? Não gosta de chimarrão?